O paciente fica com a testa encostada no chão, você fixa para C2, C3, C4, C1, C2, C3, C4. Você fixa, digamos que ela está com dor, geralmente é assim, é... Tocicola? Tocicola, desse lado aqui, ou girou para esse lado aqui. Você fixa o ponto que a pessoa tem dor, isso, quiropraxia, e gira para o mesmo lado, né? Então você faz isso aqui, fixa e faz isso. E executa. Entendi. Prendendo aqui, porque aqui você pega a parte muscular, né? Sim. Isso. Levador da escápula, isso. Isso, tá? Tocicola a C3. E a corner此 depois. Esse aqui, enfim... Esp الفí것usa, isso diz.